A adrenalina começa a subir, porque a Saveiro Nega Explosão chegou. Toma a bola e solta o som e vamos dançar com o Robbini. O récord chegou, papai. Gravando o da Uribe, chute o sofá, papai. Repertório inovancial. Eu cheguei no forró e a galera à vontade. Tô com meu cabão na mão e elas descem pro suar. A minha cadeira tá cheia com meu salário. Ei, Jay Jefferson. O que ela se diria, o pai. A galera vai legalizar o véio. Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio. Vamos embora pra gente namorar. Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar. Joga na porta, cara. Estourou. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. Hoje eu tô cantando tudo, o que ela se diria, o pai. Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio. Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio. Vamos embora pra gente namorar. Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar. O Cristo tá cantando, eu pego a melodia. Eu pare de favor, o vento é assim. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. A questão nunca seja farmacêutica. Me chama de safado, tudo cafajete. Aqui é qualidade pura. É saveiro, nega, explosão. Falou que tô com o nojo da tua cara. E não quero te demigrar. Digo que eu não voto nem a pau. E que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim. Eu não resisto. Eu queria dizer não, mas eu consigo. É só me ligar. Minha perna fica bamba. Pra ter saudade, eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta vocês me ligar. E eu vou correndo te encontrar. E eu vou correndo te encontrar. Saveiro nega, explosão. Eu sou o consagrado. E é o que eu sou o consagrado. Eu tô com o nojo da tua cara. E não quero te ver nem de graça. Digo que eu não voto nem a pau. E que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim. Eu não resisto. Eu queria dizer não, mas eu consigo. É só me ligar. Minha perna fica bamba. Pra ter saudade, eu vou parar. Joga a mão pra cima. Só basta você me ligar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Alguém vai ligar pra mim aí, balão Balões a pisar aqui, o comandante vem Balão, esse é o avião O comando, o sucesso Vai, vai, vai Alô, Irã, assaveiro nega, explosão Balões a pisar aqui, sucesso, balão do rapaz aqui Sucesso, meu irmão Saveiro nega, explosão DJ Jefferson consagrado DJ Jefferson Ei Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula Aqui é qualidade pura É saveiro nega, explosão Olá, Lula, 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 Lula Saveiro nega, explosão Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarro contra a gente Seja ruim, vem rujando mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto pra estrelado com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Bota menino, bota, bota, bota e pio do piseiro, meu velho Abra o bala e sopa o chão Agora, você está com uma saveiro que bate forte Saveiro nega, explosão DJ Jefferson DJ Eu sou o consagrado Quando vejo meu dedo Fica alucinado quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho do ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, surpresa, cara, que o melhor sou eu E quando bato a cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, surpresa, cara, que o melhor sou eu E quando bato a cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, também existe amor Referta do barão Referta do novo, cuida, 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 cuida Tá preio no celular, bota pra tocar em casa Tá ali DJ Jefferson consagrado Alô, Irã, da Saveiro Negra, explosão Venha ganhando Ô nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo o meu beijo Fica alucinado quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho do ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, surpresa, cara, que o melhor sou eu E quando bato a cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, surpresa, cara, que o melhor sou eu E quando bato a cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, também existe amor Adrenalina começa a subir Porque a Saveiro Negra, explosão, chegou Morena da cintura fina Tu percebe a namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto, facaná Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora beber um trem Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito o resto acaba Estorou o véio Morena da cintura fina Tu percebe a namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto, facaná Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora beber um trem Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Saveiro Negra Explosão DJ Jefferson Consagrado E dormi De coxinha sem romper Fazer um 9-9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Jamais é cairei Isso é maior de apesadinho Eu não sei Aqui é qualidade pura É Saveiro Negra Explosão É uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar os seus históricos Não sinto saudade Sendo curtida Pela vontade de te ver E beijar a sua boca e dormir De coxinha sem romper E fazer um 9-9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas ela dá mensagem outra vez Se não recaiei Agora você está com uma Saveiro que bate forte Saveiro Negra Explosão Sedução Desceu da Amarok Pra curtir no paredão Olha ela Olha ela A filha do papai Veio dança na favela Olha ela E esbojando Sedução Desceu da Amarok Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Bate o bumbum no paredão Vem Mas serve tudo bem E joga lá Olá DJ Jefferson Consagrado Tudo pronto? Tudo pronto? Então bota pra cima Meu DJ Olha ela A filha do papai Veio dança na favela Olha ela E esbojando Sedução Desceu da Amarok Pra curtir no paredão Olha ela Olha ela A filha do papai Veio dança na favela Olha ela E esbojando Sedução Desceu da Amarok Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão A adrenalina começa a subir Porque a saveiro nega explosão chegou Eu sou o consagrado Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez que não existe tudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Alô Irã da Saveiro nega explosão Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez que não existe tudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegrinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegrinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha lindinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Arrebenta garoto DJ Jefferson Consagrado Alô Irã, da Saveiro Nega Explosão Chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Convidar a menina pra quicar o rabetão Preste atenção, não vinha no que eu vou dizer Preste atenção, não vinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Olha o sorrinho DJ Jefferson Consagrado Trazendo mais emoção Convidar a menina pra quicar o rabetão Convidar a menina pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Convidar a menina pra quicar o rabetão Preste atenção, não vinha no que eu vou dizer Preste atenção, não vinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Só sofre de amor quem não curte o rock do DJ Jefferson Quica, 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 vai com o bumbum no chão Agora Você está com uma saveiro que bate forte Saveiro Nega Explosão Saveiro Nega Explosão